A Black Friday é tradicionalmente só no dia 24 de novembro, mas a Insider se antecipou e a partir de hoje tá valendo a promoção de Black November. E usando o código promocional 6º round BF, tudo junto, 6º round B de Black e F de Friday, você tem 15% de desconto em qualquer peça do site. E tem mais, o site acabou de ser atualizado e alguns kits despencaram de preço, e contando com o nosso código promocional você pode chegar a 40% off. Não tem melhor momento pra adquirir uma peça da Insider, e cara, corre, porque é só até quando esse estoque atual durar. Não é papinho meu, pra quem costuma comprar na Insider sabe que certas cores e peças são difíceis de achar, porque entra no site e já acaba tudo rápido. Hoje eu tô vestindo um lançamento, essa aqui é a nova cor da popular Tech T-Shirt, a Dark Powder, ou pólvora escura. E tem mais uma novidade, essa aqui é a Índigo, a Nil, uma mistura de tons de azul. Maravilhosa, esse tecido 3 vezes mais macio que o algodão, não desbota, não precisa passar, é anti-odor, não tem nada melhor no mercado. Então não dá mole, você cai na Insider pra aproveitar o desconto no primeiro link da descrição e também no comentário fixado. Beleza? Vamos pra resenha do dia. A bruxa tá definitivamente solta e voltou a atazanar o meio do MMA como há muito tempo não vimos. Olha só os dois últimos meses. Se a gente parar pra pensar, o UFC 293 foi originalmente planejado pra ter Israel de Sanya versus Drikus Duplest, que não foi por lesão. O Bellator 300 seria Ryan Bader versus Linton Vassil na luta principal, caiu. Edson Barbosa versus Sodik Yusuf não era pra ser o main event daquele Fight Night. E no UFC 294 perdemos Charles do Bronx e Paulo Borrachinha há 10 dias do evento. Hoje ainda acordamos com a terrível notícia de que John Jones e Steve Miotic estão fora do UFC 295 do dia 11 de novembro. O que aconteceu foi o seguinte, Jones num treino de wrestling rompeu o músculo peitoral maior, coisa feia. Vai precisar de cirurgia e por baixo 8 meses de recuperação. Dana White então preferiu retirar Steve Miotic do evento, preservando o casamento com John Jones pro futuro. E promoveu o Yuri Prohasca versus Alex Poitain, valendo o cinturão dos meios pesados, a luta principal. Com o Sergei Pavlovich versus Tom Aspinel de Coleman event, aí sim valendo o cinturão interino dos pesos pesados. Vamos lá, vamos descascar essa cebola. Primeiro sobre a luta que teremos. Pavlovich tava escalado como reserva oficial, então tá em campo, treinando. Iria pra Nova York bater o peso e seria acionado se desse qualquer zebra. E deu. Então só o Aspinel foi pego de surpresa e tá topando esse rabo de foguete faltando 16 dias. Ele sabe muito bem que a montanha a ser escalada é das maiores. Abre aspas pro que foi dito ao canal MacLife. Eu acho o Pavlovich o cara mais perigoso de todo o UFC. Pra ser honesto, essa é a pior situação em que eu poderia me colocar. O cara mais perigoso com duas semanas de aviso. Mas tô disposto a arriscar tudo. Esse é meu sonho absoluto. Se serve de alento, como é peso pesado e sempre esteve abaixo da marca de 120 quilos, a Espinel não vai passar por um corte de peso. E ele acabou de voltar da Holanda, onde tava treinando com o campeão peso pesado do Glory, Rico Verhoeven. Ou seja, tava trabalhando, não tava largadão no sofá. Sendo que esses dois já estavam em rota de colisão, porque havia a possibilidade de tanto o Jones quanto o Miotic se aposentarem. Eles seriam chamados pra disputar o cinturão vago o quanto antes. Nesse caso aqui, ninguém foi pego de surpresa absoluta como Kamaru Usman e Alexander Volkanovski nas últimas semanas. Sem contar que cai entre nós. Esses dois não vão lutar cinco rounds. 99% de chance de um deles cair antes. Então, menos um aspecto pra se preocupar. Peso pesado, vocês sabem. Na maioria esmagadora dos casos, basta ter ali um bom gás pra 10 minutos de sprint e tá tudo certo. Aspinel e Pavlovich são, de fato, os dois melhores valores sub-31 que o UFC tem na divisão. Independente de quem vista o interino, não tá com cara de que esse vai ser o primeiro e último encontro entre eles. Porque a divisão é rasa e eles são muito bons. O equilíbrio, aliás, fica estampado nas odds. Lá na stake, nesse instante, tá absolutamente empatado. Tanto um quanto o outro paga 1 real e 90 centavos pra cada 1 real apostado. Aí, se você acha que vai mudar muito até o dia da luta e quer logo aproveitar essas odds, não esquece de se registrar na plataforma com código promocional sexto round tudo junto. Agora, sobre a luta que não vai acontecer no dia 11, ela tem sim alguma chance de simplesmente não acontecer mais. Porque essa lesão do Jones é muito complicada, chata, dolorosa. Porque você usa esse músculo peitoral aqui pra tudo. Ainda que a cirurgia seja bem sucedida e a cirurgia deixa o cara 100%, sempre rola um trauma grande, uma crise de confiança no local. Eu tenho um amigo que rompeu esse músculo fazendo supino e mesmo depois de ser liberado, nunca mais voltou a pegar pesado. Criou uma limitação, travou. E o Jones vai completar 37 anos. Não é mais garoto. A dádiva da juventude não joga a favor. Aí esse pene deu que o UFC espera que tudo seja resolvido em 2024 e ele ainda possa estrelar um grande card no final do ano. Mas, repito, não é tão simples assim. Esse adiamento tá longe de ser ruim só pro Jones. O Miotic vai completar 42 anos. Até o final de 2024, é meio caminho andado pra 43. Ele não luta desde março de 2021. Ou seja, no mínimo vai chegar perto de 3 anos e meio de inatividade. Beleza, eu entendo. Jones vs Miotic é uma luta única, por legado. São dois caras da velha guarda, da última geração, campeoníssimos. Faz todo sentido que a despedida de um seja com o outro. Se o Miotic fosse jogado aos leões, mantido pra encarar o Sergei Pavlovich, a chance de melar o encontro com o Jones e estragar o velório do bombeiro era enorme. E o Jones já deixou claro várias vezes que não tem interesse em medir forças com a garotada que tá chegando agora. Porque pra ele é alto o risco e baixa a recompensa. Foi só o Cyril Gane pra botar a mão no cinturão e um abraço. Acontece o seguinte. Ainda que o cinturão linear seja mantido com o Jones até o retorno, e o Miotic espere sentado todo esse tempo, haverá um outro campeão na divisão. Acho até bem possível que o Aspinal ou o Pavlovich defenda esse cinturão interino a tempo dos coroas brigarem. Então a demanda por esse cidadão será enorme. O cara estará empossado, no auge, tinindo. A voz rouca do povo vai começar a dizer que ele é o melhor do mundo. Isso meio que mata a ideia do Jones vencer o Miotic e parar. Como ele vai parar se nem campeão unificado ele será? A pressão do público, inclusive do Dana White, vai ser enorme. Acho então que essa confusão toda nos garante pelo menos mais uma rodada do John Jones. E isso não é ruim. É por isso que o risco que o Tom Aspinal está correndo de encarar o Pavlovich sem o preparo perfeito vale a pena. Porque se vence essa aposta, ele possivelmente ganha a oportunidade, talvez até a honra, de enfrentar o John Jones ou o Sip Miotic. Então, para o Aspinal e para o Pavlovich, essa é a melhor notícia do mundo. Porque ambos já haviam demonstrado pesar pela iminente aposentadoria das lendas. Os caras iam embora sem eles terem a chance de se provar. A situação, então, ficou muitíssimo mais arriscada para o maior lutador de todos os tempos. Porque agora ele vai precisar superar uma lesão complicada, o competitivo Sip Miotic e mais um garotão cheio de testosterona se quiser descansar em paz. Mas claro, isso é apenas o de meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam em primeiro lugar de Aspinal vs Pavlovich? Quem é o favorito na sua opinião? Já que lá na Steak nem favorito a gente consegue achar. E em segundo plano, acha que o John Jones vai voltar melhor do que nunca e vencer toda essa galera? Ou agora ficou claro que o John Jones não vai aposentar com zero no placar, ignorando até o do Matt Hamill? Comentei livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhuma resenha. Pô, deixa o joinha, clica na mãozinha positiva antes de fechar essa janela. É a forma de você retribuir o nosso trabalho. E não percam, claro, a resenha de ontem à noite, que foi sobre todo mundo estar tirando o Sean Strickland para a costelinha no molho barbecue. moleza, facilidade e por que eu discordo muito dessa noção. Clica no link aqui do lado e você confere. Abraço a todos e até amanhã.